3, 2, 1 Opa, atenção aí 3, 2, 1 Atenção na entrada da reta, atenção na entrada da reta Liberado Atenção no 4,45 Atenção na entrada da reta, atenção na entrada da reta Segue Vitor, 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 Bruno, Márcio, Carlos Obrigado Márcio Estou no 3,40 Atenção na entrada da reta Chegando atrás do Marlão vai ser o segundo. Chegando atrás do Bruno é o líder. Chegando ali no Bruno é o líder, valeu! Chegando ali no Carlão é o Marcio, valeu! E o Carlão e o Marcio é o Liga! Chegando aí no Márcio Vai ser no primeiro Valeu Valeu Tá saindo voando ali Atenção Valeu, obrigado Cestando um e trinta Sangue Vitor, Rigote, Bruno, Cardão e Márcio Valeu, Robson, tem mais um pra você aí Obrigado Cestando um e dez Cestando cinquenta segundos Segue Vitor, Rigote, Bruno, Cardão e Márcio Chegando no Márcio Valeu, segundo Cestando trinta segundos Chegando aí no Cardão É o líder Valeu Vem Vitor, não perde mais Finalizem suas voltas Final Todos para o box